Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal O vídeo de hoje é mais um retoque de raiz Esta aqui é a minha raiz de 14 dias Tem vídeo aqui no canal de todos os meus retoques pós descoloração global E você pode ver que sempre oxida um pouco na raiz que estava com tinta Atrás parece que oxida mais Então fica mais forte, mais visível a raiz E este pessoal é o vídeo que eu estou com o cabelo mais curto E o dia está mais quente de todos os outros que eu fiz aqui retoque de raiz no canal Então hoje eu vou usar 10 gramas da 12 barra 0 da Ígora 5 gramas da 12 barra 11 da Ígora Porque esta daqui ela tem bastante cinza E já aproveita e deixa a raiz menos amarela E vou usar 15 gramas desse reforçador de clareamento da Amandie Muitas pessoas me questionaram nos vídeos anteriores O que é esse reforçador? Ele ajuda a clarear mais tons do que só a tinta Por isso que eu gosto de usar ele E para você ter um bom resultado, você sempre tem que fazer meio a meio Então assim, se eu vou usar 15 gramas de tinta Eu uso 15 gramas do reforçador Somando dá 30 Daí eu uso 60 ml de Ox Dizem que é bom você usar tudo da mesma marca Mas eu não tenho Eu tenho esse daqui Da Camaleão Color que eu já tinha Então eu vou esperar acabar Para eu poder comprar um da Ígora Vou fazer a misturinha e já volto Misturinha pronta E vou começar como sempre pela parte de trás novamente Porque é a parte do meu cabelo onde demora muito mais para abrir Mesmo eu fazendo isso, ela sempre fica mais escura do que em cima, tá? Eu vou deixar rolando então Todo o meu processo Porque eu particularmente, como eu já disse em outros vídeos Adoro e acho super satisfatório ver Pintando cabelo, retoque de raiz e etc Quem não quiser, pula E agora, como vocês podem ver Eu não passo a tinta somente na raiz crescida Naquele um centímetrozinho Eu coloco na parte também Que tem tinta Da última vez que eu fiz o retoque E como ela já está oxidada Ela fica bem clarinha Aí, na próxima vez Eu faço a mesma coisa Então, o cabelo vai ficando mais claro Cada vez que eu passo a tinta Já tem parte dele Desde que eu fiz a descoloração global Que está bem clarinho E não foi descolorante em pó Foi só de retoque de raiz Modé fossem Foi só de retoque de raiz E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E muita gente me pergunta assim Nossa, como você consegue passar atrás sem espelho? Ai gente, eu já estou me acostumando, né? Mas na verdade eu faço isso desde o começo Pega onde já está mais molhadinho assim E eu sinto, né? O geladinho no cabelo E daí vai ficando até que mais ou menos É tudo prática Prontinho Agora eu vou esperar 50 minutos Vou lavar Fazer uma reconstrução E volto com o resultado pra vocês Prontinho, pessoal Voltei Então, vou deixar aqui pra vocês Como que ficou o resultado Agora sim O total dele está assim A cor Eu acho que já melhorou muito Aquela divisa de cores que estava Então assim Cortando estou conseguindo igualar E estou chegando no meu objetivo Eu achei que ficou muito boa A descoloração Eu achei que Mesmo estando Hoje mais calor Ficou bem parecida com a vez passada Só que agora o meu cabelo está mais curto Então talvez ele dá um Tchan maior Quem gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreve no canal Deixa aqui nos comentários Se vocês gostam Pra eu ter incentivo De fazer mais vídeos assim Eu sei que eu estou devendo pra vocês Um retoque de raiz Com a Keone 3000 Mas eu estou pensando E vai ficar Pra daqui uns meses ainda Porque eu queria fazer Quando minha raiz já estivesse Com um centímetro e meio E por enquanto Eu não tenho coragem de deixar E então Agora em agosto e setembro Eu vou viajar por um mês E provavelmente viajando Eu não vou fazer o retoque da raiz E quando eu chegar Ela já vai estar no ponto Pra fazer com a Keone 3000 E por hoje é só Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.